Uma noite não dura para sempre Logo vem um novo amanhecer Com ele uma nova esperança renasce a cada dia Amanhã será um novo dia Voltará alegria Novo tempo surgirá A esperança é como uma chama Que começa tão pequena Mas pode se multiplicar Novo tempo chegou O pior já passou Nada segura aquele que tem fé Vale a pena acreditar Tudo vai melhorar De mãos dadas novamente Olhando para frente A vitória chegará Amanhã será um novo dia Voltará alegria Tudo se renovará Tudo se renovará A esperança é como uma chama Que começa tão pequena Que começa tão pequena Nada segura Nada segura aquele que tem fé Vale a pena acreditar Vale a pena acreditar Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar E a vitória chegará Que Deus abençoe a todos 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 Diversidade Que Deus abençoe a todos